E aí meus nobres, beleza? Arris aqui com mais um vídeo pro canal. E eu acabei de pegar a armadura mais poderosa dentro desse joguinho de fadinha. E hoje eu vou mostrar pra vocês essa armadura e pra quem não conhece vai conhecê-la agora. Só antes, dá uma passadinha no nosso humano Faroff Store. Lá você não só encontra Hero Martins à pronta entrega, mas também um serviço de farms de qualidade, classe de verificação e muito mais. E utilizando o meu cupom de desconto ARRISON, as suas compras ficarão ainda mais baratas. Então não perca tempo, o primeiro link da descrição é nóis. Bom, vamos lá. A armadura mais poderosa dentro do jogo é Radiant Goddess of War. Simplesmente a armadura te dá um boost de dano absurdo. Essa armadura aumentará todo o seu dano a 50% contra inimigos com tag. Ou seja, contra caos, elemental, dragão, humano e undead, você vai ter 50% a mais de dano. O que já é bem quebrado. Mas ela não faz apenas isso, ela vai te dar aí 50% de bônus de class point pra upar as suas classes e também de reputação. Além também de 30% a mais de gold. Então é uma senhora armadura que te dá muita vantagem. Só que o melhor vem agora. Dá pra combar essa armadura com qualquer arma de boost de dano que seja all. Ou seja, dano contra tudo. Como por exemplo o Necrotic Sword of Doom. E fazendo isso, o seu dano vai ficar extremamente elevado. O que te dará vantagem pra um caramba. E bom galera, pra quem não conhece, essa armadura não é só a mais poderosa do jogo, mas também o farm mais difícil do jogo inteiro. Já que graças a todo esse poder ofensivo que ela te dá, a dificuldade de obter também é gigantesca. Basicamente, se você for farmar essa armadura, você vai levar mais ou menos uns 2 meses pra obter ela. Visto que vossa senhoria vai precisar aí de 55 insígnios do Malgor. E pra obter 5, você tem que fazer aí semanalmente. Então vai demorar pra caramba. Fora a quantidade de itens massivos que você tem que pegar também. Caras, esse farm é chatíssimo. Os itens que você tem que pegar são exaustivos pra caramba. Fora que você vai precisar pegar a God of War normal, que já é bem chata de obter. Você precisa de muito item pra pegar ela. Itens aí dos últimos mapas que foram lançados. Onde tem uns inimigos extremamente fortes e muito poderosos. Fora alguns itens que tem uma porcentagem bem baixa pra pegar. E claro, você também vai precisar de outros hard farms pra obter a God of War. Não irei entrar em detalhes sobre esses itens, porque você precisa de vários. Mas temos nomes como, por exemplo, a Hollowborn Sword of Doom. E mais uma cacetada de outros itens que você vai precisar, que são meio que hard farms. Beleza, pegou a God of War. Aí você vai fazer a quest da Radiante God of War, que você também precisa de ter outros hard farms pra poder fazer ela. Ah, esse farm é bem demorado, bem chatinho, exaustivo pra caramba. E pra mim é o farm mais difícil do jogo inteiro. Mas vale a pena? Bom, você tem um dano muito maior com essa armadura. Ela vai substituir qualquer outro item de boost de dano pra combar com as armas de 51%. Então apenas com ela você tem a vantagem total. Já que, pô, é 50% a mais de dano, velho. Então é muita coisa. Mas se vale ou não a pena, galera, bom, isso depende de você. Já que o farm é muito exaustivo e bem demorado. Então vai depender de você se você quer perder a sua sanidade mental farmando isso. Mas é isso aí, meus consagras. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria também desejar pra vocês um feliz ano novo. Esqueci de falar pra vocês no começo do vídeo, mas é isso daí. Se curtiu o vídeo, deixa logo o like pra fortalecer o trampo, que me ajuda demais e faz com que eu traga mais vídeos assim pra vocês. Se for novo por aqui, se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo de AQW que lançar. Também comente o que achou do vídeo e nos vemos no próximo. Valeu, falou, fui!